E aí pimentas, tudo beleza? Bora pra mais uma análise fundamentalista junto ao nosso parceiro Trade Map. Já vou falar pra você qual a ação aí que a gente vai analisar hoje aí, mas antes disso já entra aqui no meu canal, vai, metralha o like aí, se você não é inscrito se inscreve, ative o sininho, clica aí no sininho, ative as notificações pra você aí receber os meus conteúdos sempre em primeira mão. E veio aqui pro canal, clica aqui ó, seja membro, você vai ter conteúdos exclusivos aqui no canal, bora lá e já absorve um conteúdo de alta performance muito top que eu já deixei gravado aqui, 94 aulas pra vocês. E tamo próximo aqui ó, de 10 mil inscritos hein, se Deus quiser com a ajuda de vocês, curtindo, compartilhando e se inscrevendo aqui, creio eu que até dia 10 de dezembro agora a gente chega em 10 mil inscritos aqui no canal. E vamos que vamos aí pra quem sabe o ano que vem atingir 100 mil inscritos com a ajuda de vocês aí, e trazer a placa aqui e trazer sorteio também. Beleza? É isso aí, e quem quiser comprar livro aí pra poder ter mais informações ainda, aqui na descrição do vídeo tem um link lá da Amazon, clica aí, tem muito livro bom lá pra você poder absorver. Bora então de análise fundamentalista junto ao nosso parceiro Trade Map. Vamos fazer aqui, datar o vídeo já né, que é dia 8 de dezembro de 2020, porque eu gosto de datar, porque quando eu faço análise fundamentalista, junto ao Trade Map é que eu gosto de falar a data que eu trouxe os dados pra vocês aí. Nesse momento nosso IBOV tá praticamente no 0 a 0 né, operando num campo bem pequenininho positivo, ele tava numa alta boa, mas daí o Pazuello fez um pouco aí de brioco doce né, falar assim, e aí diz que vai demorar ainda 60 dias pra vacina, agora ele não sabe, não soube informar se é pra vacina, pra começar a vacinação, na verdade ou se é aprovação da Anvisa ainda, tá um rolo do escambau. Mas bora lá, ó, BRF aqui nas maiores altas do dia, quase 10%, Eletrobras também aí seguida nas 3, Magalu tá vindo aqui explodindo hein, tá quase R$25 aqui o preço de Magalu. Vamos aqui pra USIN 5, nas maiores baixas né, Prio 3 e Equatorial aí nas maiores baixas do dia, e vamos seguindo aqui, vamos então ao que interessa aqui pra nós hoje, eu vou trazer uma análise de TOTOS, hein, TOTOS 3, TOTS 3 aí, pra quem não sabe, tá marcado aqui ó, que a TOTOS é uma empresa brasileira de software com sede em São Paulo, e atua na prestação de serviço de consultoria, assessoria, desenvolvimento de software, atividade de pesquisa, inovação tecnológica, e prestação de serviços, blá 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 blá. Enfim, pimentas, eu já conheço pessoa que ama o sistema da TOTOS, eu já vi sistema da TOTOS, praticamente não gostei. Trabalho com outros tipos de sistemas, mas a gente sabe que a TOTOS aí é muito grande, se tratando dessa parte do sistema e tecnologia. Nesse momento aqui a ação dela subindo quase 1%, sendo cotada a R$2,606, então no intradia ela tá com 0,85%, ontem ela teve uma pequena queda de 1,03%, hoje tá quase se recuperando, no semanal aí ela já tá operando a 2,58% negativo, no mensal quase 17% negativo, e no anual com uma alta de aproximadamente 20%, tendo uma mínima aí no ano de 12,32%, e uma máxima de 31,91%. Ela tá no setor aqui de tecnologia, no subsetor de programas e serviços, e no segmento da mesma coisa atrás aqui do subsetor. Beleza? Dividendo e Eldia nos últimos 12 meses, 0,65%, quase 17 centavos. Nos últimos 24 meses, quase 1%, quase 25 centavos. 36 meses, 1,35%, quase 35 centavos. E a variação no ano aí de dividendos, 119,66% e uma média mensal nos últimos dois anos de 0,19. Lembrando que esses dados aqui são relativos também em cima dos últimos 12 meses, tá? Tem um patrimônio líquido de 2,57 bi, um ativo total de 4,91 bi, e uma dívida líquida negativa de 830 milhões e 52, aí aproximadamente. Um lucro líquido de pouco mais de 252 milhões, um ROE de 9,85, o ROA de 5,14, e com valor de mercado de 15,06 bi, um preço VPA de 5,87, e um preço lucro de 59,59. Olha que interessante essa funcionalidade aqui no Trade Map. Aqui tá falando um pouco. O ROE mede a capacidade de geração de valor. Vou falar o que tá mostrando no Trade Map, depois eu faço até um vídeo melhor explicando isso daí. Mede a capacidade de geração de valor de uma empresa em relação aos custos aportados pelos seus acionistas. Quanto maior o ROE, maior a geração de lucro por equity. Tem muita gente que não sabe o que é equity, hein? Investido na empresa. Ou seja, maior a sua lucratividade relativa ao investimento de acionistas. O ROE é o lucro líquido aí, barra o patrimônio líquido. Beleza? Pra quem não sabe. Barra dividido do jeito que você preferir falar aí. O ROE já mede a capacidade de geração de valor de uma empresa em relação ao seu total de ativos. Quanto maior o ROE, maior a geração de lucro de ativo por ativo investido na empresa. Diferentemente do ROE, o ROE considera o capital aí de credores no cálculo de rentabilidade do lucro, que é lucro líquido, barra ativo total. Vamos pegar aqui um pouco. Lembrando que isso daqui são em caráter informativo, educacional aí. Em momento nenhuma recomendação de compra e venda. Lembrando que esses dados também você encontra lá no RI da empresa. Tá um pouco mais complexo. Isso aqui eu gosto de trazer um pouco mais mastigadinho pra vocês aí. Beleza? Principais acionistas aqui, LC e H participações com quase 14%. Constellation Investimentos, tem aqui algo como se diz em torno de um pouco mais de 5,2%. A gente vê que o BlackRock aqui detém um pouco mais de 6%. E os outros acionistas aí, pessoas físicas, jurídicas, entre outros, tem um pouquinho mais de 71%. No raio-x aqui da empresa, a gente vê aqui que ela tem um caixa de 1.06 bi. O caixa dela deu uma pequena queda aqui, a gente olhando o gráfico. E vamos ver aqui, o EBITDA dela tá em 528,60 milhões e o EBIT 344,53 com lucro líquido de 252,72 ambos aí na casa dos milhões. E ela tem aí hoje no mercado quase 560 milhões de ações, de papéis no mercado aí. O EV barra EBIT 4305, EV barra EBITDA 2806. Ela tem aí um lucro por ação de 0,44, uma margem líquida de 10,17 e um payout de 41,62. Bora mostrar o gráfico dela aqui. Vamos pegar um gráfico aqui mais curtinho, a gente já tá no gráfico de um dia. E um dia a gente vê que ela veio bem lateral aqui. Agora ela tá numa pequena tendência de queda, a gente olhando aí o gráfico diário dela, Pimentas. Deu uma pequena subida desde a hora que eu comecei a gravar o vídeo. E vamos ver agora o gráfico um pouquinho mediano, um gráfico de uma semana. Ora, uma semana ele tá lateral aqui nas últimas semanas, mas a gente pode olhar o gráfico aqui, ele tava numa ascensão muito forte, a TOTOS aí. Aí teve uma queda acentuada, que ficou muito indefinido aí, na semana do dia 13 de março aí. E depois ela começou uma retomada, e agora parece que tirou um pouco o pé do freio aí, pra dar uma respirada, espero que respire pra cima, né? No gráfico aqui que é o que a gente sempre gosta, pra cima, mas quem tá operando short ou vendido gosta pra baixo. Mas aparentemente aqui tá lateral nessas últimas semanas, mas teve uma retomada bem interessante aqui, já passando inclusive valores aí de... Como que eu vou explicar assim pra vocês? Pré-pandemia. Pronto, porque tem coisa que não dá pra falar aqui, que o YouTube tá cortando agora, viu? Então vocês vêem aqui, fevereiro já tava aqui na queda da pandemia, vamos pegar aqui nessa semana de fevereiro, né? Na semana do dia 21 aí, já tava aqui, e aqui a gente vê que colocando os indicadores, dá pra ver certinho, que a gente já chegou a passar esses valores aqui. Dá só uma olhada, onde eu tô com o mouse aqui, pra ver que já passou realmente o topo de fevereiro aqui. Se tratando um gráfico um pouquinho mais extenso, um gráfico mensal, a gente vê que ela tava lateralizada, né? Depois deu uma retomada muito forte aqui, veio o BO que a gente já sabe em março aí, e depois ela teve uma retomada aí, nos meses subsequentes de uma alta bem agressiva. Agora aparentemente ela tá dando uma corrigidinha nesses cinco meses que ela ficou de alta aqui, né? Em abril, maio, junho, julho e agosto, agora ela tá dando uma pequena queda, mas nesse gráfico curtíssimo que a gente tá vendo aqui, ele tá mostrando aí sim uma alta no gráfico aí, relativo aos topos e fundos. Beleza? Pimentas, então é isso, espero que vocês tenham gostado aí, ajuda eu chegar nos 10 mil inscritos aí, vamos ver se eu faço um sorteio pra vocês, e mais uma vez, meu muito obrigado, metralhando o like aqui no canal, ativando o sininho, se inscrevendo, e clica aqui sempre, hein? Seja membro, vem fazer parte das pessoas VIP aqui no canal, pra você receber conteúdos exclusivo. Beleza? Meu muito obrigado, super beijo, um abraço aí pra vocês, pra cima, valeu, sucesso pra cada um de vocês, vamos que vamos, pimentas!